Moça! 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 Que amor! Que amor? Aconteceu alguma coisa? Ou seja, ajuda. Tá bom. E aí, mas... Não fala nada. Meu amor. Minha filha amada. Que bom que eu encontrei. Você é nervoso. Você aí, por favor. Pra descer um copo com água pra minha filha. Ela tá nervosa. Tá, tudo bem. Ah, você tá fazendo isso pra você? O que você tá fazendo isso comigo? Você tá nervosa. Você tá nervosa. Por favor, papai. Não vai doer nada. Não vai doer nada. Pronto. Agora vamos voltar pra casa. Tá bom? Lugar de menina em casa. Quietinha com o papai. Ela tá dizendo que eu não sou o pai dela. Alep. É complicado que eu sou seu pai, meu amor Eu já tentei até fugir E eu vou cuidar de você Você vai ficar comigo Diz pra ela, Aleph Que ela vai ficar com o papai Não, eu já tentei até fugir Mas perde de mim Ela tentou fugir, Aleph É uma menina, amor Não pode ser assim, meu filho Meu tio amou tanto Eu cuido de você com tanto amor E aí, filha? Olha o que eu trouxe pra você Desde criança você gosta dele De pirulitos, de chocolate, não é? Minha pirulita preferia, papai Obrigada Mas agora não Agora você tem que terminar a atividade na faculdade Depois você pega, por favor Tá bom, obrigada Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guita, se cuida, tá bom? Tô de olho em você, tá, minha irmã? Papai não te deixa, minha irmã, tá? Meu amor, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, você tem que entender. Você tem que entender que eu te dou tanta amor, filha. Eu lembro, eu vi, você acha que eu não lembro do abraço da minha mãe? Eu vi a volta da minha mãe guardada, você planejou tudo. Vai, filha? Vai, filha! Parou, 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 vamos lá andar então um pouquinho, mas ó, tá pertinho da mamãe, tá bom? Oi, tudo bem, tudo bem com você, tudo bem com você? Tudo bem com você, filha? Vem, filha? Filha? Vem, filha? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Mas eu cuidei de você, eu criei você com muito amor, eu te amo minha filha. Você me tirou da minha mãe, você tem noção que ia tirar um filho de uma mãe? Ah, esses remédios. Eu só fiz isso, eu só fiz isso. E você se parecia com a Luna, você se parecia com a minha filha. Eu achei você tão linda como ela. E aí eu trouxe você pra voltar comigo. Olha, olha o brinquedinho aqui. Eu fui da Luna e agora é sim, filha. Você brincava tanto com esse brinquedinho, minha filha. Os vermelhos, você gostava tanto. O que você fez comigo? Eu lembro que eu andava. Por que eu paro de andar? São esses remédios. Você tirou a minha vida de mim. Você me tirou da minha mãe. Tudo que eu fiz foi por amor, minha filha. Tudo que eu faço por você é por amor. E você não vai me deixar, minha filha. A gente se ama, eu gosto de você. Você é minha filha amada, é minha filha. Você é um monstro. É minha filha do coração. Não. Você é um monstro. Monstro. Escapada. Você acabou com a minha vida. Você precisa descansar. Você acabou com a minha vida e com a vida da minha mãe. Eu vou ficar com você. Vou fazer companhia pra você. Fica com ela, tá bom? Toma de conta da minha bebezinha. O papai não vai me deixar só. Mas o papai também não pode deixar você sair de casa. Imagina se você deixa o papai sozinho. Ah, não seja uma filha amada comigo. Sempre te dei amor. O papai volta daqui a pouco, tá bom? Tô meio HO!? Mas eu quero ficar porcar de... P gianta. Eu não quero ficar porcar de mim. Não quero ficar porcar de mim. Eu não quero ficar porcar de... Tem uma filha não queira,iatra o Papai. Tem uma filha não queira para Montanacho. Deixa eu ver... Nenhum... Uh... Uh... Oh... Pfff... Des doom robôs, Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu descobri toda a minha idade. O senhor não é meu pai. O senhor me raptou quando eu era criança. O senhor me tirou do braço da minha mãe. Verdade. Eu não quero voltar para a sua casa. Eu quero a minha mãe. Ela era uma menina. Ela estava brincando com a mãe. Eu achei aquela menina tão bonita, parecendo com a minha outra filha. E eu levei ela para morar comigo. Eu sou o pai dela. Eu raptei ela assim. Ele me raptou e ele me dá remédios. Eu andava. Então era verdade, né? Filha, o que é isso? Essa moça chegou eufórica. Me entregou esse bilhete. Aí esse senhor chegou com uma atitude muito suspeita. Eu não pensei duas vezes. Depois de ler esse bilhete, ligar para o senhor. Foi como a gente combinou, né? Ele compensou tudo. Esse, esse, eu confessei o amor que eu tenho com a minha filha. E esse rapaz, deve ser um namoradinho dela. Que amor, isso é doença. Vamos. Filha, filha, eu te amo, tá? Ó, filha, eu volto. Papai te ama. Papai volta. Papai te ama, tá? Papai te ama muito. Muito, filha. Me ajuda a procurar minha mãe de verdade, por favor. Tranquilo. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Eu já fui atrás de tudo. Quando eu soube que você estava em perigo, eu até andei lendo algumas coisas e soube da sua história. Eu já confessei com os meus familiares. E nós vamos te dar abrigo por enquanto. A justiça já está a par de tudo. E também nós vamos ajudar a procurar a sua verdadeira família. Fica calma. Obrigada. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Você vai ser muito feliz. Eu vou brincar. Agora vamos. Tomar uma água, descansar e conhecer pessoas burras. Eu quero o bem dele. Mas eu não quero mais ficar com ele. Sim. Toma. E aí егando chaleção para tidak se calmes. Vamos lá. Seicamos pode.